Daqui a pouco começam os desfiles na Marquês de Sapucaí. Hoje e amanhã vão passar pela avenida as escolas do grupo de acessos, aquelas que lutam por uma vaguinha no grupo especial. A repórter Evelyn Bastos foi conferir como os participantes, os integrantes dessas agremiações, enfrentaram hoje o calor do Rio de Janeiro. Observe! Sexta-feira, a avenida Presidente Vargas, desse jeito, vazia, vazia, sem nenhum carro, repórter andando livremente. Calma, gente, tudo isso tem um motivo. Vem, Thompson, vamos mostrar aqui? Olha só, carnaval começando e o congestionamento aqui na Presidente Vargas não é de carro, não é de ônibus, não é de moto, é de carro alegórico. Logo na chegada, o que será que uma cabeça está fazendo no meio da avenida? Vamos tentar desvendar esse mistério, saber por que essa cabeça está aqui jogada no meio da Presidente Vargas. Já tem uns rapazes aqui tomando uma água para refrescar, porque está quente. Muita coisa. Vem cá, esse carro alegórico aqui é de qual escola? Da Império da Tijuca. E o que essa cabeça está fazendo aqui sozinha? Porque ela não passa na passarela. Ah, mostra lá, Thompson. Passarela muito baixinha e o carro muito alto aí não passou. A gente vai colocar ela agora. Mas ela não caiu quando passaram o carro. Não, não, foi tirada antes. Aí agora vocês vão montar? Agora a gente vai montar. Mas aqui todo mundo trabalha com tanto amor que não tem como dar errado. E tudo é acompanhado de perto por quem passa lá em cima, na passarela. E tem curioso também na avenida. Oi, gente. Oi. Eu saio na selfie assim, desse jeito. Vem cá. Estão aqui tirando fotos, estão só de passagem? Só de passagem não. A gente só trabalha aqui, só do trabalho. Vimos aqui os carros alegóricos e pensamos, vamos tirar uma foto, né? Aí estão olhando um por um? Sim, nós vamos tirar cada carro daqui para lá. Mas quem pega no batente, ah, essa turma não tem tempo nem para olhar para a repórter enquanto dá a entrevista. A gente está na correria e de lá para cá a gente sempre tem uns incidentes que acontecem, mas coisa boa, dá para resolver. Tem a turma dos retoques, a galera do sambinha e claro, não podia faltar o bloco da segurança. Eles estão na avenida desde as 8 horas da noite de quinta-feira. É difícil esse trabalho? Pouquinho. O mundo quer tirar foto, quer subir em cima do carro, aí tem que tirar em cima do carro. Já aconteceu alguma história engraçada assim de você só olhar que tem alguém lá em cima e sair correndo? Ah, já. Quando eu olhei, ele só correndo do outro lado, pulou. E o sol estava quente. Tinha até camelo na avenida e não era visão não, viu? Dava mesmo um calor de deserto. Com a temperatura perto dos 40 graus, haja água para se refrescar ou então tem quem use o amor mesmo para suportar o calor. Né, Leonardo? Feliz, feliz. Suando, mas feliz. Feliz, adorando. Agora esperto mesmo foi o seu Vinícius que veio vender água e trouxe junto o Joaquim para chamar a atenção da clientela. Tá saindo bastante coisa? Tá saindo mais água. Com esse calor também, né? Só água para refrescar? Muita água, muita água. Você sempre faz isso quando os carros estão aqui e você vem para poder fazer um... faz-me rir? Há muitos anos, há uns 30 anos. Tanta correria para deixar tudo pronto é porque hoje sete escolas vão passar pelo sambódromo. É, é o carnaval no Rio de Janeiro. Nem com tanto trabalho, essa turma perde alegria. Sabe dar aquela sambadinha? Aquela sim. É, é o carnaval no Rio de Janeiro.